Ô Jets, como é que tá você? Tudo bem, graças a Deus Rapaz, essa melancia Deixa eu mostrar um pouco aqui pra você que tá acompanhando Nesse momento Através da Jacobina FM Essa melancia vem de onde? Catinga do Moura Não cara, fala sério Catinga do Moura As vezes a pessoa diz que a Catinga do Moura só produz alho O pessoal faz doce Mas essa melancia é plantada em irrigação Não é que tá de quantas tarefas Lá planta por etapa Aproximadamente assim Três tarefas A cada quinze, vinte dias E a colheita como é que é? Quantos após plantar? Quantos dias depois? 70 dias Caramba, e agora é o seguinte A gente tá vendo Você tem uma quantidade de pessoas trabalhando com você Lá também tem? Exatamente, aproximadamente seis pessoas É molhada através do expressor, do canhão Fita de gotejo Fita de gotejo É, gotejamento É Agora vem cá Esse carro aí Tu trouxe quantas melancia hoje? Hoje ele não veio Ele trouxe aproximadamente mil Só que esse carro aí Ele traz mil e quinhentas melancia Quando ele venceu Agora eu tava vendo Essa melancia que tá em cima do carro Ela são melancia selecionada De um tamanho só Você vê Você tem dois tamanhos Ou é três tamanhos Diferença Esse daqui são quatro tamanhos Quatro tamanhos Quatro tamanhos E isso também tem um preço também Exatamente Varia por tamanho Por tamanho Tá despegado Valeu então Deixa eu mostrar um pouco pra cá E a gente É Você que tá conectado Acompanhando a programação Nesse momento Vocês são irmãos Quantos irmãos trabalham? Três Aí vocês distribuem aqui É um ponto de venda Em grosso Em atacado Pode dizer Isso E aí o pessoal vem Compra retalho Compra pra revender também Isso O pessoal de fora O pessoal daqui também Vem cá Ela é melancia natural Coloca algum produto Alguma coisa pra ela adiantar No crescimento Desenvolvimento Bem pouco Coloca um pouquinho De produto químico Mas é pouco Ela não pede o sabor A melancia Vem cá Tem aquela melancia Que é muito vermelha Ela é a vermelha Não Essa variedade aqui Ela não é muito vermelha Agora o bruxo O doce dela É bem mais concentrado Do que aquela vermelhão É Ainda dá pra ver Que essa aqui Tem um brilho diferente A casca O pessoal que tá acompanhando Nesse momento Aí através Da Rádio Jacobina Olha aí Valeu cara Tudo de bom pra você Valeu Ok Olha isso aqui Fica bem em frente Aqui o A rodoviária Eu sou o repórter Fala sério Aqui nesse momento Retorna aí nos estúdios Obrigado Obrigado